E falar a respeito de uma tragédia familiar que abalou o bairro Parque União, em Timon. Um filho matou o pai a golpes de pedradas. Você acompanha essa história, Tiago? Mas que coisa horrível. Mas hoje de manhã matou o pai, ele atacou a mãe, o irmão teve que intervir. Então essa tragédia em família a gente foi lá acompanhar hoje pela manhã. E você conversou com as pessoas lá? Conversar exatamente com o irmão que conteve esse aí, para não matar a mãe, porque já tinha matado, já tinha assassinado o pai. Vamos acompanhar na reportagem de Tiago Mello. O idoso foi assassinado no quarto enquanto dormia. João Pereira Neto, de 85 anos, era acamado, não tinha condições de se defender. O filho, Agnaldo, acordou com a movimentação do assassino, o próprio irmão, pedindo uma faca para consumar o crime. Quando eu levantei, que esse vagabundo lá que matou ele, ele bateu na porta do meu quarto, não tem? Aí, quando eu abri a porta do meu quarto, aí eu, o que é que você quer que... Deu um bata no portão ali, tudo correndo para um lado e para o outro. Aí dizendo, pedindo uma faca, me dá uma faca aí para terminar de matar nosso pai ali, porque eu acho que ele não vai morrer não, porque ele está sofrendo muito. O idoso levou vários golpes de pedra na cabeça e ainda foi socorrido, mas não resistiu. Uma placa de concreto no quintal da casa serviu como arma. Agnaldo conteve o irmão e impediu que a mãe também fosse morta. Dona Isolina, de 68 anos, ainda levou pancadas no ombro e na cabeça durante a confusão. Eu me levantei. Quando eu me levantei, o Agnaldo chegou aqui, estava lá no quarto dele, ele disse assim... Mamãe, você não sabe de uma coisa, o papai está morrendo. Eu digo que foi mesmo, ele disse foi. E ele disse que foi esse cabra sem vergonha que ele matou meu pai, porque ele chegou lá no quarto pedindo uma faca de chipacabá de matar ele. Como foi que ele disse? Segundo o Agnaldo falou. O fato ocorreu por volta de duas horas da madrugada. A residência da família fica no Parque União, em Timon. Familiares revelaram à nossa equipe de reportagem que Agnaldo sofria de transtornos psiquiátricos. Já teria sido, inclusive, internado no Hospital Areolino de Abreu. Ele fazia uso de medicação controlada e não podia tocar em bebida alcoólica. Quando isso acontecia, se tornava agressivo. O irmão disse à nossa equipe de reportagem que Agnaldo estaria há pelo menos oito dias bebendo sem parar. Agnaldo de Freitas Pereira, de 47 anos, foi preso em flagrante. Os policiais apreenderam duas pedras usadas no crime. A gente acredita que é fruto mesmo do consumo de álcool, consumo de drogas e essa debilidade mental nele que trouxe alguma coisa para a mente dele e fez com que ele fosse contra os pais. Dona Isolina dormia no mesmo quarto que Agnaldo e revelou que ele era o filho preferido do pai. Ele dizia assim, meu filho Agnaldo, você é o filho do meu coração. De jeito que ele dizia. E foi o filho que matou ele. Exatamente. Eu espero que ele fique bom e não vá beber mais. A esperança da mãe, que ele não beba mais, que ele fique bom, que ele melhore, que ele se recupere. Enquanto a maioria de nós imagina que ele deva ser vítima eventualmente de uma punição, ela espera que ele se recupere. E vamos deixar claro também, né, Thiago? A legislação protege pessoas que têm transtornos mentais comprovados. O próprio delegado parece convencido disso. E é até uma coisa que eventualmente o livrará de uma pena. Verdade. Perguntava isso para o delegado Otávio e ele nos dizia que comprovado que a pessoa não dota da capacidade mental, ela normalmente é transferida nesse tipo de situação para um ambiente prisional específico, onde se tenha inicialmente ali o tratamento para ela se recuperar, mas normalmente ela é julgada incapaz, né, para ser responsabilizada penalmente. Então, é uma situação que realmente se apresenta. Corta o coração a esperança da mãe, né? Demais. Corta o coração. Demais. E ela diz que era o filho preferido do pai. Eu perguntei lá para alguns vizinhos, Joel, se ele costumava ser violento, as pessoas diziam assim, olha, ele cuidava do pai dele quando estava sóbrio, mas quando bebia virava um problema. E uma vizinha disse que certa vez ele até relatou que escutava vozes, né, escutava vozes que falavam em matar pessoas, quando estava sob efeito de medicação estava controlado. Quando misturava com bebida, aí ninguém segurava. Tiago, obrigado. Valeu, Joelson. Até amanhã, Tiago Mello, trazendo informações sempre aqui no nosso Jornal do Piauí, gente.